E aí pessoal do canal, tudo bom? A Adriana Aria trazendo pra vocês essa vez uma dica de um probleminha que eu vi que uma minha e minha estava tendo e aí eu resolvi trazer pra vocês aqui uma dica que eu aprendi muito tempo atrás com o pessoal que fazia trilha faz trilhas por aí e tudo mais. Certo? O que que é? Vamos lá. Um probleminha. Primeiro, quando você usa óculos e máscara vou mostrar pra vocês deixa eu ver aqui óculos, opa vou usar uma rasca aqui ó e aí a gente respira olha só o que acontece com o nosso óculos, um probleminha um probleminha, um embassa vou mostrar melhor pra vocês respira fundo ó e aí você fica parecendo um, sei lá, fica vai ó e volta e aí resolvi dar uma dica pra ela que é uma coisa muito simples de fazer com óculos que você resolve esse problema de uma vez por todas não só no óculos como no parabrisa do carro na verdade você faz isso eu faço sempre no parabrisa do meu carro pra evitar que o vidro do parabrisa embasse e o princípio é o mesmo com o óculos. Certo? vamos lá que eu vou mostrar pra vocês e se você curtir eu quero que você dê um joinha que você se inscreva no canal porque merece essa dica de ouro beleza? então vamos lá vamos lá pessoal o que vocês vão precisar vão precisar do detergente uma folhinha de toalha de papel aquelas de de cozinha mesmo sabe? e o óculos então o que a gente vai fazer? vai dobrar a folhinha aqui de de guardanapo em quatro em quatro não vou dobrar menorzinho deixar assim pequenininho e eu pingo um pouquinho ó duas gotinhas de detergente na minha folha dou uma leve espalhada e aí eu pego o óculos e vou fazer o que? eu vou espalhar na parte interna do óculos e eu vou espalhando e vou esfregando ó de começo repare ele vai ficar todo embaçado e aí você vai esfregando até sumir todo o detergente vai esfregando vai sem medo e aí olha lá já 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 vai 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 muito bem ó lá já já está esfregado o óculos está aqui ó claramente e o melhor olha lá que legal a hora que a gente ele não embaça mais resolvido o nosso problema de óculos embaçado certo olha lá que legal agora posso respirar ó normalmente e o óculos não vai embaçar mais certo bem deixa eu tirar o óculos aqui porque eu não eu não uso óculos então eu não enxergo mais nada bem pra concluir espero ter ajudado você aí nessa dica pra você não ficar mais com o óculos embaçado com o óculos incomodando enquanto tu usa a máscara e poder se proteger aí durante essa pandemia certo vou ficando por aqui pessoal muito obrigado pela atenção se inscrevam no canal deixem o joinha aqui no comentário e vou ficando por aqui valeu falou fui e até a próxima e vou ficando por aqui